Esse mesmo mistério está sendo revelado à verdadeira igreja. A noiva de Jesus Cristo, ela é completamente diferente de todas as demais pessoas, de todas as demais religiões, de todas as demais, de toda a cristandade. Ela estava em Deus no princípio, ela fazia parte da mecânica lá no princípio e Jesus vem precisamente para levantar seu corpo, Cristo, às primícias, aqui no tempo do fim. Por quanto? Veja, a mecânica, a dinâmica sobre a mecânica. Por que a dinâmica está vindo sobre essa classe de gente? Porque faziam parte da mecânica desde o princípio. Deus colocou esses nomes no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, escritas com o próprio sangue de Deus. Então, essa senhora eleita, ela sempre teve vida eterna. Paulo disse, e porque sois filhos, Deus enviou o espírito do seu filho que clama Abba Pai. Então, essa é uma grande escritura, vamos ler então 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito às primícias dos que dormem. Então, quem é que se levanta aqui no tempo do fim? Cristo, o primeiro. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. A igreja, resgatada com seu próprio sangue, ela é a primeira a receber o poder da ressurreição. Veja, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, veja, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, plural. Membros do corpo de Cristo, do corpo místico. A igreja, viva sobre a terra. Os eleitos, os que estão na nova terra. As primícias, os primeiros grãos maduros, os primeiros que provaram que são grão, que têm vida. Esses é que ele veio buscar. Esse é seu corpo. Ele é a cabeça, ele veio para levantar o seu corpo. Então, Cristo, as primícias. Sim, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, ele vem para levantar seu corpo. Porque Cristo, as primícias. Deus não respeita grupo nenhum, não respeita a ordem organizacional nenhuma, nenhuma hierarquia. Ele só respeita uma coisa, o corpo de Cristo. E é precisamente esse corpo que ele vem buscar nesta hora. E o Mombrana abre esse mistério de uma maneira muito extraordinária. Ele pergunta, como é que eu posso me tornar carne de sua carne e ossos dos seus ossos? Ele veio vivificar os nossos corpos mortais. Isso não está se referindo aos crentes que estão na sepultura. Está se referindo às primícias, ao corpo vivo. Esses que estão sobre a terra para o tempo de sua vinda. Esses estão recebendo o poder da ressurreição. O poder vivificador do Espírito Santo. Então, qual é a atração? O que está atraindo? Qual é a terceira puxada? O eleito está sendo atraído para ver o cumprimento da Escritura no dia em que ele está vivendo. E esse poder da ressurreição entra para dentro do seu corpo. O poder vivificador que está nessa palavra. Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Então, parágrafo 98 dessa mensagem, ele diz assim, Se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos a palavra, ou se a dinâmica da palavra mora em você, esta vivificará seu corpo mortal. Isso é agora mesmo. Romanos capítulo 8. Como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? Pois enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais e em caminho à morte, o Espírito vivificou esses corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. O Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber e jogar, cometer adultério, e todas essas coisas, esse mesmo Espírito foi vivificado. Veja, esse morreu e você agora está ressuscitado. Ele vivificou o seu corpo mortal. Então, seu corpo é o templo da dinâmica. Nesta hora, você deve ser sincero e olhar para dentro de você mesmo e ver a mudança que houve em seu ser. quando você conheceu essa mensagem e quando o poder da revelação da palavra, a luz, irradiou sobre o seu coração. O que ela causou? Veja, Deus não nos dá o entendimento da palavra apenas para armazenar conhecimento. Quando Deus nos abre a Escritura, é para que essa verdade se cumpra, viva em nós. Veja, porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Veja, isso é algo extraordinário. Há uma classe de gente que estava em Deus desde o princípio. Há uma outra classe de gente que Deus olhou aqui para frente e Deus viu que a pessoa usaria o livre-arbítrio e que a pessoa se inclinaria e creria no Evangelho. e Deus, então, coloca esses nomes no livro da vida. Esses nomes no livro da vida podem ser arriscados, mas os que têm seu nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, esses vêm ao mundo com uma semente, porque eles fazem parte da mecânica desde o princípio. Esses receberão o Espírito Santo. Esses são as primícias. Esses irão na primeira ressurreição. Esses captarão o mistério para o dia em que estamos vivendo. Veja, parte da mecânica desde o princípio. Ali tem sua ressurreição. Esses corpos são vivificados agora mesmo. Vê você? Você tem escutado, tem crido. Então, nós éramos incrédulos, estávamos entre os mortos, mas ao ouvirmos a palavra, veja, ele nos levantou da incredulidade. Fomos ressuscitados em meio à incredulidade na palavra. E ele vivifica nossos corpos mortais. E tem sido transladado de uma denominação para a palavra. Ou podem ver? Pergunta a ele. Então, esse poder da ressurreição de Jesus Cristo, veja, isso tem vindo sobre nós nesse tempo do fim, através dessa palavra manifestada, para que Deus mandou essa mensagem? Veja, veio para mostrar que Jesus Cristo não está morto, mas que ele está ressuscitado. Ele veio manifestar as escrituras, cumprir a palavra, essa é a atração. Veja, parágrafo 130 da mensagem, ao nascer do sol ainda. Agora vejam, vocês haverão sido vivificados, vós que em um tempo estáveis mortos em delitos e pecados em trevas. ele agora nos tem vivificado. Isso é Efésios 2, pode ler sua Bíblia. Com o quê? O que que te levanta? Vire para uma maneira, para um grupo religioso, para entrar aqui no tabernáculo, isso não é poder. O poder é quando o Espírito vivifica o teu corpo mortal e te levanta diante a incredulidade. Sim? Veja, ele agora nos tem vivificado. Com o quê? Com o seu Espírito. O qual ressuscitou a Jesus Cristo naquele primeiro domingo de ressurreição? E se esse Espírito mora em seu corpo mortal, observem, então ele também o vivificará, ou seja, outrará a vida e o fará estar sujeito à palavra. Agora, como pode você reclamar ter o Espírito e ao mesmo tempo aparcar-se da palavra? É que você tem sido vivificado por alguma outra coisa, então. Porque isso, na verdade, vivificará seu corpo mortal em direção à palavra. seguro? Você não pode correr sem isso, porque está só lançando faíscas e por fim a máquina parará. Se você não crê em toda a palavra, então tem uma parte de gasolina e outra parte de água e o carro assim não se move. Tem que tomar gasolina 100%. Veja, se não é assim, então o tiro lhe sairá pela culatra e não trará nada de poder. Veja, mas quando você toma toda a plenitude e permite que se acenda com isso, toda a palavra é a verdade.